olá galera testa do cesar mais um vídeo aí né esse vídeo aqui é no caso é especialmente para um post do meu blog aí né meu blog aí com uma nova nova cara de uma nova roupagem aí pra ele né espero que vocês tenham gostado e esse vídeo vai ser no caso especialmente para esse post aqui é né estudo de prestígio então é o meu mais novo post o post que eu considero mais queridinho né na atualidade aí né vocês gostam muito desse post aqui é né o drop nas esquadras aí né drop em cartago mas é esse aqui no caso eu acho ele muito de alto nível então vamos ver no caso eu vou dar uma síntese do que esse post fala esse post é um pouco grande aí né mas eu vou resumir o aqui ó esse post no caso é resumido aqui ó né no caso agora para resumir o que vimos até agora construir um gráfico bem esclarecedor então esse gráfico aqui ele no caso ele fala o seguinte a cada tipo de tropa príncipe balistas especuladores zonagens tudo aí que diz a status e os sagitários aí é ele no caso ele fornece no caso o ponto de prestígio eu vou ganhar no caso nesse estábulo nesse nessa oficina nesse quartel a cada hora então entenda aí né no caso em um quartel por exemplo se eu botar príncipes para fazer a cada hora eu vou tá ganhando cento e aliás cento que rapaz mil e duzentos aí aí não é isso no caso aqui os sagitários aí aí se eu botar sagitários para fazer em um determinado quartel a cada hora eu vou tá ganhando é trezentos e setenta e oito vírgula 94 aí de prestígio aí né não mas aí no caso também todo mundo vai ganhar esse esse prestígio não no caso aqui é eu especifico aqui temos aí um gráfico que a cada tipo de tropa nos fornece o prestígio ganhos ganho é isso no intervalo de uma hora mas saiba veja aí ó mas saiba que no caso nesse caso as construções é tudo nível 30 e sem acelerador e com a deusa minerva sendo adorada aí né no caso tem que levar isso em consideração aqui é só no caso é para você ter ideia do tipo de trova que dá mais prestígio entendeu porque por exemplo eu tô ganhando isso aqui de prestígio no caso em cada é em cada hora né um príncipe aí mas não quer dizer que todo mundo vai ganhar isso aí vai depender da construção se você tem no caso uma construção e 30 e aí né me leva sendo adorada e você no caso e sem acelerador né porque se você botar acelerador você vai ganhar mais vai ganhar o dobro na verdade aí é né se você botar o 50% e se botar o 30% aí você tem que fazer conta aí para ver né e depois a gente vai ver isso aí então essa aqui é a síntese desse post aí né mas é para incrementar esse post eu preciso botar uma calculadora aí né e aqui tá um exemplo dela que é uma foto da calculadora não é a calculadora aí né a gente vai ver depois ela aí vai trabalhar nela que no na verdade o objetivo desse post aqui é para ensinar a usar essa calculadora aí aí vamos ver aqui aí né para essa calculadora aqui eu tenho que entrar com o tempo aqui aí né em segundos onde é que eu vou achar o tempo você vai lá no quartel aí no estábulo e você vai ver aqui aí o tempo aqui aí nesse caso eu botaria 14 14 segundos aí aí né no caso aqui é para arrastar isso aí aí né 14 segundos aí aí eu botaria aqui aí né e aqui o número de quartéis aí é né vamos supor que não é nessa cidade não vamos 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 botar um exemplo prático eu aqui aí né é eu não tô com todas as construções 30 por exemplo eu quebrei no caso da cidade recentemente e aí eu tô ainda é em construção né nela mas são poucas cidades aí eu quebrei outra aqui aí também para fazer mais é estábulos aí aí né ou seja eu tenho essas aí né mas vamos supor que daqui a dois três dias as minhas condições vão estar tudo nível 30 aí né com fã em deus com fã em nosso senhor jesus cristo aí pronto aí toda esse estarão em 30 então eu botei aqui até no post aqui é né que recentemente aqui ó eu tenho 102 quartéis no caso eu tenho é 56 estábulos aí aí 7 oficinas aí aí né vamos supor que eu queira no caso é que eu bote só arrastado no quarta-se no quarteiro então aqui é o que acontece né alguns quartéis eu boto arrastado os outros eu boto os agitários outros eu boto no caso é é príncipes né então vocês no caso observem que o O cálculo, que aqui a gente vai calcular o quê? O prestígio, no caso, o quanto de prestígio aqui, será ganho no dia. No caso, essa calculadora aqui é para calcular o prestígio que será ganho no dia. Então, eu espero que vocês tenham entendido aqui o objetivo dessa calculadora. Mas, vamos ver que não é uma coisa simples de fazer. Por quê? Porque tem alguns probleminhas aí. No caso, vai ter, no caso, pessoas que usam acelerador de 50%. Então, o cálculo é outro aí, né? Vai ter pessoas que não usam acelerador aí. O cálculo é outro. Vai ter pessoas que usam acelerador de 30%. E aí, quando eu vou ganhar o acelerador de 30%? Então, no caso, se você for para analisar, essa calculadora aí, ela vai facilitar, no caso, o cálculo aí. Mas, não é uma coisa simples assim de fazer, né? Por exemplo, aqui, eu tenho aqui um estábulo aqui, que sai tropa, no caso, a cada 16 segundos sai tropa aí. Aí, já nesse aqui, lá foi 16, nesse aqui, a cada 9 segundos, ou seja, o nível da construção aí vai fazer diferença aí, né? Mas, como daqui a algum tempo, tudo vai estar 30% e as deusas que eu adoro é tudo minerva aí, aí, então, eu não vou ter muito problema de calcular, né? Por exemplo, aqui, aí, geralmente, nos estábulos, atualmente, eu só estou fazendo equites. Então, aqui, eu só vou botar 9, né? E o número de estábulos, que atualmente eu estou com 56 estábulos aí, aí, né? Eu vou ter até aqui, aí, eu já falei aqui, aí, 56 estábulos aí, aí. Então, veja que não vai ser fácil para mim. Mas, vamos aprender a calcular. Então, como eu falei, aí, tem alguns probleminhas aí, aí, né? No caso, eu vou ter tropa sem acelerador, eu vou ter tropa com acelerador de 30%, de 50%. Eu também não vou ter muito problema para fazer o meu cálculo, né? Por quê? Porque, no caso, eu só uso acelerador de 50%, ou seja, todas as minhas tropas estão aceleradas em 50%, né? Pronto, aí. Então, por exemplo, eu quero saber quantos quartetes eu estou fazendo rastatos aqui, aí, né? Por exemplo, nessa cidade aqui, aí, eu só faço príncipes aqui, aí, né? Nessa outra também, aí. Nessa outra também, eu só estou fazendo príncipes aqui, aí, né? Mas, nessa aqui, aí, eu faço rastatos. Aliás, nessa daqui, não. Nessa daqui, aí, eu faço rastatos, né? Só faço rastatos nessa cidade, nessa cidade aqui. Nessa outra aqui, aí, também, eu só faço rastatos aí, aí, aí. Então, fica fácil, né? Por exemplo, eu vou fazer a conta de quantos quartéis eu tenho aqui. Eu tenho quantos aqui? Eu tenho, no caso, 13, né? Aí, eu vou nessa outra aqui, aí, né? Eu tenho quantas? Eu tenho 16 quartéis aí, aí. Ou seja, 16 mais 13 dá 29, né? Por exemplo, nessas duas cidades, vamos ver aí, ó, rastatos, ó, pronto, aí, todas estão aceleradas em 50%, aí, né? Então, eu vou aqui pegar a calculadora, o quê? Que faz rastatos e que está acelerado em 50%, aí, né? Pronto, eu sumi lá quantos quartéis naquelas duas cidades? 29, né? Ou seja, em número de construções, eu vou ter que botar quanto? 29, né? No caso, em número de quartéis, lá, pra rastatos aí, aí. Vou botar quanto? 29, aí. Vamos lá, 29 aqui, aí. 29, aí. Eita, que trago aqui, aí. Pronto, agora vai, né? 29, aí. E o tempo de... O que que faz? No caso, 7 segundos, aí. Não é isso? Veja lá, aí. Que é 7 segundos, aí, aí, que faz, aí. Então, você tem que olhar esse tempo, aí, aí, tem que olhar o quanto de consumo. Então, vamos ver no dia, quanto é que eu ganho de prestígio naqueles dois, é... Naquelas duas cidades. Com rastatos, olha, né? Veja aqui, ó. Eu ganho 1.173.828, aí, aí, né? Então, veja aí, aí. Esse prestígio, aí, é ganho no dia, só com aquelas duas cidades, aí. Mas observe aqui, aí, que nessa cidade aqui, aí, tem um quartel aqui, aí. Aliás, tem um estáulo, e nessa outra aqui, aí, tem quatro, aí. Mas veja aqui, nessa daqui, aí, só está fazendo equites, aí. Tá vendo? E no outro lá, aí, tá fazendo o quê? Tá fazendo... Especulador, aí. Então, veja aqui, a calculadora que eu vou usar, pra aquelas duas cidades, já vai ser... Pra aqueles dois quartéis, já vai ser diferente, aí, né? Um vai ser, no caso, equites, quatro cidades, aí. Acelerado em 50%, equites, aí, aí. Pronto, aí. Então, eu tenho que anotar lá, não é isso? O prestígio lá. Porque aqui, o objetivo aqui, é calcular, no caso, o prestígio de todas as cidades, né? Então, qual vai ser a dica? Por exemplo, aqui, aí. Eu peguei, no caso, o prestígio de equites, aí. Acelerado em 50%. Eu vou fazer a conta, aí, aí. Eu vou ver o tempo lá, botar aí o número. No caso, o quatro, aí, aí, né? E depois eu vou fazer o quê? O especulador, aí. Não é isso? A conta dos especuladores, aí, aí. Então, no caso, vamos ver aqui, aí, né? Eu só tenho, no caso, um especulador, aí, aí. E o tempo lá, pá, o especulador é quanto? Vamos olhar lá. Eu não sei, né? Nove segundos, lá, aí. Então, eu boto nove aqui, aí. O segundo, no caso, é nove. No caso, aqui, aí, o tempo é nove. E um, é... Em um quartel. No dia, eu ganho... Cinquenta e sete mil, aí, aí, né? Então, eu vou fazendo a conta, aí. Por exemplo, os mil e não sei... Um milhão e setenta e três mil, lá. Que foi pra os... Os arrastados. Mais esse aqui. Mais. E aí, no caso, eu vou... Contabilizar tudo e vou saber, no caso, quanto que ganho, no caso, naquelas duas cidades. Isso aí, eu dei exemplo pra duas cidades, né? Mas aí, você pode fazer, no caso, para todas as suas cidades, aí. Por exemplo, Eu vou contar... Qual vai ser a lógica. Por exemplo, aí. Eu vou usar, no caso, essa daqui, aí. Né? Porque eu só uso de... É... Cinquenta por cento. Você que usa, no caso, o acelerador de trinta por cento, você vai usar essas daqui, essas calculadoras aqui, aí, né? Você que não usa, no caso, o acelerador, vai utilizar essa daqui, aí. Então, nesse meu exemplo aqui, aí, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou contar, no caso, quantos quartéis eu estou com arrastados. Possumo. Anoto o resultado. Vou contar, no caso, quantos quartéis eu estou fazendo os agitários, aí, aí, né? Faço a conta lá. Anoto. Vou contar quantos estábulos eu estou fazendo equites, aí, aí, né? Conto. Anoto. E aí, eu vou também levar em consideração o que é o tempo, aí. Porque tem alguns... Que faz, no caso, em nove segundos, outro, no caso, em um segundo, aí, e por aí vai. Então, eu levo isso em consideração, aí. Então, eu vou fazer o somatório depois, aí, aí, e vou saber, mais ou menos, o quanto de prestígio que eu ganho, aí, aí. Então, por exemplo, aí, eu disse o quê? Que eu tenho 200 e... Eu posso fazer a comparação aqui, aí, né? Eu disse que eu tenho 102 quartéis, aí, aí, né? Por exemplo, vamos supor que eu quisesse fazer só, é, rastatus, naqueles 102 quartéis, aí. Então, quanto é que prestígio eu ganhava? Vamos ver aqui, aí, né? Se eu resolvesse fazer só rastatus. 102 quartéis, no ano de quartéis, aí, aí, né? E o tempo pra rastatus é 2, aí, aliás, é 7, aí, né? Então, calcular, aí, eu ganharia, aí, 3 milhões, quase, 4 milhões, aí, só com os dois quartéis, aí. Se eu fosse fazer só, é, rastatus, aí, aí, né? Não, mas, aí, no caso, se eu quisesse fazer só príncipes, aí, aí, né? Vamos ver quanto é que eu ganharia, no caso, com aqueles 102 quartéis, aí, aí. Vamos ver quanto é que eu ganho? Vamos lá, meu irmão. Eita, poxa, aí, tá demorando demais hoje. Vamos ver aqui, aí, né? O número de quartéis é quanto? É 102, aí, aí. E o número de, é, em segundos, de príncipe, aqui, aí, tem que ver, né? Vamos ver príncipe aqui, aí. 1 minuto e 19 segundos. Que, no caso, 60 mais 19, né? 79 segundos, aí, aí. Então, no caso aqui, o tempo aqui, aí, é 79, aí. 79, aí. Então, calcular, vamos ver. Veja, aí. Eu ganho mais, aí, com o príncipe, aí, que nem, no caso, o esperado, né? Que eu mostrei lá no gráfico, aí, né? Eu ganho mais prestígio com o príncipe, do que com... Com o high status, aí, aí, né? Então, galera do ensino do César, é basicamente isso aí, né? No caso, você vai ver o tipo de calculadora que adapta, né? As suas condições, aí, ó. Você vai ver o tempo, você vai ver, no caso, o número de quartais, aí, ó. E aí, você depois vai fazer um somatório, aí, e vai, no caso, é... Fazer as contas, né? Então, você já conseguiu ver que eu consigo ganhar mais de 4 milhões de prestígio por dia, né? Porque, por exemplo, se eu fizer só, é... Arrastados, aí, aí, eu tô ganhando na casa de 3 milhões e 700, né? Sei lá, 3 milhões e não sei quanto aí, vamos ver aqui. Então, se eu resolvesse... Mas eu faço também o príncipe, né? Ou seja, isso aí é só para os quartéis. Mas tem os estáveis, tem as oficinas, né? Então, você veja que eu ganho mais de 4 cacadas de prestígio aí, aí. Por dia, com as minhas construções. Então, galera, pensamos César. Eu espero que vocês tenham entendido. E façam aí as contas aí, aí, para ver quanto de prestígio você ganha por dia. Você, no caso, pode fazer uma estimativa de crescimento aí, né? Não, vamos fazer mais quartéis para ver quanto de prestígio eu vou ganhar. Então, aí, você pode, no caso, fazer horrores aqui, com essas calculadoras aí, né? Você pode utilizar ela de muita forma aqui. Eu acredito que vai servir muito mesmo aí, aí, né? Então, é só isso. Tchau!